Os anéis de Saturno estão atuando de forma estranha. Novas imagens de Saturno, do telescópio espacial Hubble da NASA, anunciam o início da temporada de rádios. Toda vez que Saturno tem seu equinócio de outono ou primavera, rádios estranhos aparecem em seus anéis. No entanto, sua causa e natureza sazonal ainda não estão claras. Os cientistas suspeitam que a causa seja o campo magnético do planeta. O vento solar envia partículas carregadas para os campos magnéticos dos planetas. Na Terra, isso causa as auroras do Norte e do Sul. As partículas geladas do anel podem se carregar, levitando-as temporariamente acima do resto do anel. No seu equinócio de outono, maio de 2025, os rádios devem se tornar mais prominentes. O eixo inclinado de Saturno dá a ele quatro estações como a Terra, mas cada uma dura cerca de sete anos terrestres devido à sua órbita maior. O último equinócio de Saturno foi em 2009, quando a sonda Cassini da NASA capturou essas imagens. O Hubble continuou monitorando o Saturno depois que a missão Cassini terminou em 2017. O Hubble fornece dados visuais e espectroscópicos em comprimentos de onda do ultravioleta ao infravermelho próximo. Esses dados formarão uma imagem mais completa do fenómeno dos rádios, revelando as complexidades da física dos anéis. O Hubble fornece O Hubble fornece dados visuais e espectroscópicos em torno de um ambiente 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 Obrigado.